Senhor presidente, eu não podia deixar de vir nesse plenário aqui hoje dizer do meu repúdio a iniciativa do governador Zema, que em 2019 fez uma homenagem a Bolsonaro, Mourão e Moro, conferindo o título de cidadão honorário a essa pessoa, gente, que já está aprovada, de que além de falsificador de cartão de vacina, contrabandista de joias, é também um genocida. E queria dizer também aos deputados que assinaram o pedido de que se realize na próxima segunda-feira uma sessão solene para que o governador entregue esse título de cidadania honorária, que poderiam ter poupado a Assembleia Legislativa de Minas Gerais dessa vergonha. Aliás, não se empolguem tanto, porque ainda é quarta-feira e sexta-feira é dia de operações da Polícia Federal. E a gente pode, o Brasil inteiro aguarda a tão celebrada profecia da ex-bolsonarista e a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, toque, toque, toque na porta da familícia. Pode ser tempo para que essa anti-homenagem não aconteça. De toda forma, se ela acontecer, eu espero que o governador de Minas Gerais, em primeiro lugar, não use o aparelho do Estado para convocar aqui na Assembleia Legislativa lideranças políticas para participar desse show de horrores. Espero também que avisem para o Bolsonaro que a placa da homenagem não é de ouro, porque senão ele vende, como disse bem o meu companheiro Jean Freire. vende placa de ouro de cidadania honorária, vende joias e pede pics para fazer harmonização facial, meus queridos companheiros. É isso que a gente tem assistido o genocida Bolsonaro fazer no nosso Brasil. O Brasil é o Brasil. Obrigado.